Voltei pra você Claro não podia esperar Outra reação As mesmas malas feitas por você Com tantas lágrimas Trago de volta e espero Em frente ao seu portão Você abre a porta Quase que sorri Mas ainda há mágoa Trouxe pra você Muitas emoções E a metade que te fiz perder Vamos colar os corações Trouxe pra você Muitas emoções E a metade que te fiz perder Vamos colar os corações É porque eu tô Feliz demais De joelhos De joelhos Se preciso for Pra você acreditar Que nunca mais Eu vou fugir Eu vou fugir Seu amor Seu amor